Outra coisa, existem grupos que pegam rodovias federais e cruzam estados. Se tiver um acidente com demarcação de locais para estas pessoas... E eu quero dizer, viu, gente, que o que eu fiz aí... Só passou só a sua perna. Não, então foi outro pedaço. Eu vou pegar ele aqui e vou mandar. O que eu fiz aí não faça, não. Sabe por quê? Porque é infração de trânsito. Não faça. Porra, Gabriel, não gravei não, foi? Só tem sua perna no vídeo. Você quer que eu bote pra você ver isso? Não, não, não. Eu já vi. Eu tô vendo aqui. Rapaz, três ciclistas...